Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como restaurar o AutoCAD, resetando as configurações do zero. Então nós vamos lá, eu estou deixando alguns cards aqui em cima, mostrando como que restaura o Ribo, a barra de ferramentas, ou a linha de comando, e também como que reseta a área de trabalho, que nós vamos mostrar que hoje vai um pouco além, vai resetar do zero as configurações. Talvez algum ícone, alguma ferramenta deixou de funcionar, então pode utilizar esse método que vai resolver o seu problema. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então vamos lá, vou fechar aqui o AutoCAD, vou aqui na lupinha, não estou conseguindo achar a lupinha, pode apertar a tecla Windows ou o Windows R, dependendo, caso você não encontrar a lupinha. Então você vai digitar aqui, regedite, você vai clicar aqui, editor de registro, pode ser que o teu apareça essa mensagem, no meu aparece, mas pode ser que no teu não. Se caso aparecer, clica em sim. Vai abrir essa janela, você vem aqui, HQ Current User Software, você vai procurar por Autodesk, AutoCAD, você pode vir aqui, botão direito em cima de AutoCAD, excluir, sem dó e sem medo, pode vir, ele vai pedir, se você quer excluir permanentemente, clique em sim, aqui você está apenas resetando o AutoCAD, não está excluindo ele do seu computador não, pode ficar tranquilo. Vou fechar aqui, ele está aqui, vou abrir ele novamente e agora nós vamos ver a área de trabalho, como que ficou. Ele pode fazer algumas configurações aí na área de trabalho, mas é normal, pode acontecer. Isso vale para qualquer versão. Ele automaticamente vai começar a abrir o AutoCAD, abriu a área de trabalho, normalmente, Start Drawing. Olha só que interessante, você pode fechar aqui essa barra de ferramentas na lateral. E aqui está a linha de comando e os ícones aqui de acordo com o padrão original, tá joia? Eu acelerei um pouco o vídeo para não demorar, se ficou alguma dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por sua presença, não esqueça de se inscrever e curtir. Fica aqui o meu forte abraço e até breve.